Una Instinct, lançamento muito aguardado da Natura, de uma das linhas mais poderosas da marca. Será que ele chegou surpreendendo por aqui? Fica comigo que eu vou te contar tudo. Oi gente, tudo bem? Vocês sabem que eu amo trazer para vocês aqui os lançamentos, trazer as minhas opiniões. E hoje é a vez de falar sobre o Una Instinct, esse lançamento da Natura. Desde que eu fiquei sabendo do lançamento, eu fiquei muito curiosa para poder conhecer, por conta da proposta, hoje eu vim a caráter, toda trabalhada no vermelho, para combinar com esse frasco, com essa apresentação poderosa. E vim trazer as minhas opiniões para vocês, quais foram as minhas expectativas, se ele superou as minhas expectativas, eu espero muito que vocês gostem. E como de costume, bora começar a falar dessa apresentação que está divina. Eu amo vermelho, de vez em quando apareço aqui para vocês com batonzão vermelho, que eu gosto bastante. Então, hoje vim trabalhada no vermelho, por conta dessa apresentação maravilhosa. Vou mostrar a caixa de pertinho para vocês, ó. Vem escrito Una Instinct. É um perfume de 75ml, assim como toda a linha, que tem a classificação, as informações sobre ele. Por dentro, ele também é todo no vermelho, ó, na contra caixa. A Natura sempre coloca a contra caixa para a gente. Vou mostrar o frasco, que está muito lindo, nesse tom de vermelho, quase um transparente também. Eu achei muito bonito esse frasco. E desde que eu vi esse frasco pela primeira vez, eu já criei as minhas expectativas, porque toda vez que a gente vê um perfume num frasco vermelhão, a gente já imagina que vem um perfume poderoso e de muita personalidade. E vamos para a apresentação da Natura, do Una Instinct, ver como a marca apresenta para a gente. Ele é classificado como um adocicado intenso. Vocês podem ver que está marcada as três bolinhas aqui. Então, a Natura diz para a gente que se trata de um perfume intenso. E aqui diz o seguinte. Inspirada no poder do vermelho e no instinto feminino, um elo invisível que conecta uma mulher a todas as outras. Eu achei isso sensacional. Una Instinct reflete essa potência da transformação feminina. Criada pela combinação vibrante dos cítricos, cassis e frutas vermelhas, que contrastam com um buquê floral robusto de gardênia, flor de laranjeira e langlang. Envelopados por Vanilla e Kumaru. Kumaru é a fava tonka da biodiversidade brasileira. Gente, eu achei sensacional essa apresentação, essa forma como a Natura apresenta para a gente que esse perfume vem para poder mostrar a força feminina. E também ilustrar como todas nós estamos conectadas. A Natura sempre arrasa na ideia dos perfumes. Então, é assim que a marca apresenta o Una Instinct para a gente. E eu vou falar para vocês um pouquinho das minhas expectativas. Quando eu conheci esse perfume, quando eu vi o frasco desse perfume, na verdade, eu fiquei sabendo do lançamento, eu imaginei que ele seria bombástico. Que ele seria um perfume extremamente intenso, um perfume noturno. E ele veio quebrando as minhas expectativas e superando também ao mesmo tempo. Porque ele se apresentou um perfume bem diferente daquilo que eu imaginava. E eu quero convidar você que também ama perfumes, gosta de ficar por dentro dos lançamentos, a se inscrever aqui no canal, no botão inscrever-se, ativar o sininho assim todas as vezes que tiver vídeos novos aqui no canal. O YouTube vai te avisar. E também deixa seu joinha, ajuda muito na divulgação do canal. E aproveitando que eu mencionei com vocês das minhas expectativas, eu também quero saber quais foram as suas expectativas em relação ao Unistint. Se você já conheceu, quais foram as suas opiniões, já vai assistindo o vídeo e deixando seu comentário. E é claro que essa novidade veio lá do Espaço Digital da Lígia, que é a minha consultora. Ela tem o Espaço Digital dela, da Natura, e a Lígia sempre disponibiliza pra gente um cupom de desconto de 25%. Você não ouviu errado, não. É 25% de desconto. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado desse vídeo o cupom que tá válido, o link do Espaço Digital da Lígia, mas também tem na descrição do vídeo os contatos, pra que vocês possam entrar em contato com ela, independente do momento que você esteja vendo esse vídeo, pra saber qual é o cupom válido. E esse perfume, ele tem um preço cheio de 219. Com o cupom de desconto da Lígia, no preço promocional, ele vai sair por 127 e uns quebradinhos. Gente, um perfume que custa esse preço por 127, a Natura arrasando, e a Lígia mais ainda com esse desconto. E também a Lígia tem a loja dela no Shopee, super completa. Comprar com a Lígia é tudo de bom, é melhor preço e melhor atendimento. Aproveitem. E bora sentir essa delícia, que eu tô muito ansiosa, pra poder contar pra vocês todas as minhas percepções. Vou mostrar pra vocês mais de pertinho o frasco. O borrifador tem um tom de rose gold, que vocês sabem que eu amo. E vou borrifar aqui, pra gente poder conversar sobre ele. O borrifador é ótimo. E ele tem na saída, as notas de frutas vermelhas, cassis, e ele tem uma mistura de cítricos. E é exatamente o que a gente sente na saída desse perfume. Ele tem uma saída cítrica, só que é um cítrico na medida. Não é aquele cítrico muito cortante, não. Tá extremamente equilibrado, com essas frutas vermelhas, com a nota do cassis. Ele tem uma composição frutada, muito interessante, elegante. E eu não consigo sentir um grande destaque pra uma fruta apenas. Eu consigo sentir o toque do cassis, que é bem perceptível, aqui na minha opinião, junto com essas frutas vermelhas. E a primeiro momento, isso nos primeiros segundos da saída. Não tô dizendo que ele se pareça demais, mas nos primeiros segundos, ele me lembrou um pouco o irmãozinho da linha, que é o Una Artisan, que vocês sabem que eu amo, é um dos meus favoritos. Então, ele tem um toque do cassis, que me lembrou um pouco o seu irmão mais velho. Mas isso é realmente nos primeiros segundos, e já logo ele vai partindo pro corpo floral. Ele tem um corpo floral também super interessante, mas a saída dele é muito gostosa. Dá aquela sensação energizante, revigorante, uma mistura frutada cítrica super interessante, e que no primeiro momento, traz uma sensação descontraída pra gente, que eu gostei bastante. O que me surpreendeu demais, porque eu imaginei que a primeira borrifada seria uma bomba. Ele vai sair uma bomba, ele vai sair já muito doce, muito intenso, e não foi isso que aconteceu. E aí, ele superou as minhas expectativas, quebrou e superou, porque eu gostei bastante da fragrância. Vou contando mais pra vocês aí, ao longo das notas também. E como eu disse pra vocês, o corpo floral dele é muito interessante. Ele é composto por flor de laranjeira, gardênia, e ele tem a nota do ylang-ylang. Então, ele tem uma floralidade que é intensa, mas um intenso na medida. Ela não chega a ser tão marcante, tão cremosa, como eu pensei que fosse. E na minha percepção, os dois grandes destaques dessa floralidade, o protagonismo fica pra nota de gardênia, junto com o ylang-ylang, que traz uma sensação mais cremosa. A gardênia eu sinto aqui com bastante destaque, que é uma flor que eu sempre menciono aqui, que ela é uma flor branca, leitosa, mais cremosa. Não sinto um protagonismo, não sinto um grande destaque pra flor de laranjeira. Apesar de que, à medida que ele vai evoluindo, junto com essa floralidade branca, eu sinto um toque, que é um toque até mesmo levemente verde, que traz uma sensação um pouco fresca pra essa fragrância, que quebra um pouco dessa floralidade. A base dele, eu já vou mencionar com vocês, mas é uma base mais cremosa, uma base levemente adocicada. E no meio de tudo isso, na minha percepção, tem um toquezinho verde, que pode ser essa flor de laranjeira. E essa flor de laranjeira, trabalhada com essas outras notas, pode trazer essa sensação levemente verde, o que eu achei super interessante também. Outra curiosidade em relação a esse perfume, que eu precisava compartilhar com vocês, assim que ele parte pro corpo floral, eu senti uma nota que não tá mencionada, pela marca, mas lá no Fragrantica, eu dei uma olhadinha, algumas pessoas já mencionaram, já sentiram essa nota, e eu consigo sentir aqui também, que é a nota de paramela. E em algum momento, quando eu sinto esse destaque pra essa nota, quando ela vem ao meu olfato, eu lembrei de um perfume também da Natura, que é o Luna Radiante. No meu olfato, é aquela mesma paramela, que tá trabalhada no radiante, mas não é o grande destaque. Eu sinto essa paramela, e rapidamente também vai assentando, e vai formando toda essa floralidade, cremosa, branca, junto com essa sensação verde, como eu disse pra vocês. E pode ser uma mistura de tudo isso, pode ser a flor de laranjeira, junto com a paramela, mas em algum momento, eu senti um protagonismo dessa flor, e eu precisava mencionar aqui com vocês também. E esse toque verde, até mesmo levemente azedinho, me remeteu a um perfume importado, que é bem famoso, não tô dizendo que é cópia desse perfume importado, nem mesmo do Luna Radiante, mas é porque, quando a gente vai sentindo, vai analisando a fragrância, a gente vai sentindo a evolução, vai sentindo as nuances, a gente consegue perceber algumas semelhanças com outros perfumes. E o perfume importado, que eu senti uma nuance parecida, principalmente por esse ponto cítrico, levemente azedinho, com esse toque verde, é o Hypnose de Lancome, que é um perfume mundialmente famoso, bem querido. Então eu acho, acho que quem gosta do Luna Radiante, e também do Hypnose de Lancome, tem tudo pra gostar desse perfume, mas não que ele seja uma cópia. Muito pelo contrário, eu acho que esse perfume, ele tem a sua personalidade, ele é diferente, mas ele tem algumas nuances, assim como várias fragrâncias, a gente sente lembranças, de outras que a gente já conhece. Então é o caso, que aconteceu com esse daqui, na minha percepção. A base do Unistint, é bem interessante, e na base, ele tem as notas de baunilha, fava tonka, tem patchouli, tem almíscar, e tem a nota do sândalo. Então ele tem uma base adocicada, a mistura da baunilha, e da fava tonka, tem bastante equilíbrio, não considero, apesar da Natura ter classificado, como um adocicado intenso, não considero esse perfume, muito doce. Eu acho que ele tem um adocicado, na medida, principalmente também, por conta dessa base, que ajuda a quebrar tudo isso, porque ele tem um amadeirado, que vem do sândalo, traz uma cremosidade pra ele, mais equilíbrio, junto com o patchouli, que traz uma base diferente pra ele, não deixa esse perfume ficar muito doce, intenso, aquele perfume que passa do ponto, no adocicado, muito pelo contrário, ele traz bastante personalidade, faz esse perfume fugir do óbvio, ele tem uma base bem diferente, e o almíscar equilibra tudo isso, fecha tudo isso muito bem, então ele é um perfume com uma base muito bem construída, e aquilo que eu sempre falo com vocês na resenha, Ju, conta pra gente, o que a gente vai sentir, quais são os grandes destaques, no seu olfato, saída frutada, cítrica, na medida, e ele vai evoluindo, pra essa floralidade branca, com esse toque, que tem um frescor, um cítrico, algo que me traz, uma sensação verde, e a base, levemente adocicada, cremosa, na medida certa, e o patchouli, que tá trabalhado aqui, foge do óbvio, e traz uma base diferente, pra ele, mas não é um patchouli terroso, nada que vai incomodar, Ju, não gosto da nota de patchouli, vou sentir com destaque aqui, não, ele tá super equilibrado, com as outras notas de base, e essa mistura de baunilha e de favatonca, ficou muito legal, porque ficou um adocicado mais natural, nada que puxe pro gourmand também, e já pegando o gancho, nessa questão de doçura, eu acho que esse perfume, ele vai agradar, tanto quem gosta de perfume doce, tanto quem não gosta, porque ele realmente, tem um toque adocicado, ele é doce na medida, nada que incomoda, muito pelo contrário, ele tem esse adocicado, mas algo com uma vibe bem madura, e esse perfume, como eu disse, ele carrega bastante personalidade, ele tem uma versatilidade, muito interessante, na minha opinião, é um dos mais versáteis da linha Una, a linha Una, é muito conhecida, muito amada, e tem perfumes bem intensos, bem marcantes, perfumes que a gente pode se jogar, em ocasiões especiais, perfumes bem noturnos, e esse aqui, o Instinct, junto com o Artisan, na minha humilde opinião, eu acho que eles são um dos mais versáteis da linha, então a Natura trouxe para a gente um Una, para a gente se jogar, tanto de dia, quanto à noite, eu achei sensacional a ideia da marca, porque ele é um perfume que carrega o poder feminino, não passa despercebido de forma alguma, não confundam, ele é versátil, mas ao mesmo tempo, ele é marcante, ele é agradável, mas ao mesmo tempo, ele chama atenção, ele diz o que veio, então é aquele versátil, poderoso, que vai ilustrar muito bem, o poder feminino, e bora falar de algo que vocês amam, que é a performance, na minha pele, teve uma performance muito legal, ele fixou uma média de 8 horas, na minha pele, teve dias que um pouquinho mais, teve dias que um pouquinho menos, mas essa média de 8 horas, que é uma alta fixação, não deixa nada a desejar, mais um perfume que fixa bastante, para a linha Una, e ele projeta mais, na primeira hora, na primeira uma hora e meia, mas ele também não é aquele perfume, como eu disse, que vai invadir o ambiente, que vai chegar primeiro que você, você vai estar bem, seu perfume vai estar ali com você, mas você não vai incomodar, o olfato alheio, mas vai deixar um rastro, quando passar, faz aquela nuvem perfumada, a volta, ele é aquele perfume marcante, mas ao mesmo tempo, ele é discreto, ele é um perfume, que se equilibra muito bem, nessa questão do dia a dia, ele é um ótimo companheiro, com certeza, mas é claro, que essa questão de intensidade, isso vai muito da percepção, e da tolerância de cada um, o que é intenso para mim, pode não ser intenso para você, vice-versa, então é o que eu sempre falo aqui para vocês, pegue seu perfume, teste na sua pele, vá testando mais, menos borrifadas, e encontre aquilo, que te deixa feliz e confortável, e aí ele rende elogios, tá, meu marido disse, que ele é gostoso, um gostoso diferentão, foi o que ele disse, então rendeu elogios por aqui, ultimamente, meu marido não é muito de elogiar as fragrâncias, não, mas aí chega, eu passo na pele, chego perto dele, pergunto o que ele achou, quando ele não gosta, ele já fala que não gosta, e quando ele gosta, ele solta umas dessas, ele diz que é gostoso e diferentão, então fica a dica aí para vocês, esse é um perfume muito bem construído, a linha Una, é uma das linhas mais caras, uma das linhas mais refinadas da Natura, eu particularmente amo demais, a gente consegue perceber essa construção rica, esse perfume que é muito bem trabalhado, bem pensado, tem um conceito maravilhoso, então eu gostei bastante desse lançamento, não recomendo esse perfume para as formigas, como assim Ju, aquelas pessoas que gostam de perfumes muito doces, e que são gourmands, perfumes que lembram algo de comer, perfumes que são doces, muito gustativos, eu acho que não é um perfume para essas pessoas, mas para aquelas que gostam de perfumes adocicados, doces na medida certa, dos florais, que tem essa base levemente amadeirada, diferente, eu acho que é um perfume que vai agradar bastante, ele é aquele tipo de perfume que eu acho sensacional, ele conseguir carregar elegância, versatilidade, e um toque sensual, ele tem um toque sedutor, apesar de que eu acho que não é o grande forte desse perfume, ser muito sensual, envolvente não, eu acho que ele é um perfume poderoso, ele tem a sua intensidade, mas ao mesmo tempo ele tem leveza, tudo o que a gente precisa, tudo o que a mulher moderna precisa, para poder encarar seu dia a dia, eu indico esse perfume para as pessoas que curtem essa proposta, e querem um perfume coringa, para se jogar durante o dia, para se jogar à noite, porque ele também combina com a noite, não é um perfume apenas para você usar durante o dia, não, de forma alguma ele combina com a noite também, e eu acho que a Natura acertou demais nesse lançamento, trouxe um perfume com bastante personalidade, para a linha Una, é um perfume que consegue ilustrar muito bem, a força da mulher, o nosso poder, a nossa feminilidade, ilustrada no vermelho, que é essa cor muito poderosa, amei a ideia desse perfume, quis muito trazer as minhas opiniões para vocês, eu espero que você que tenha conhecido o perfume, tenha gostado, quero saber também a sua opinião, se você já conheceu, se ele está aí na lista de querências, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, que eu vou amar bater esse papo com vocês, e se você assistiu a resenha, resolveu adquirir o seu, fica a dica da loja da Ligia, porque 25% de desconto, não é para qualquer um, a Ligia faz esse desconto para a gente, com muito carinho, então está tudo aqui para vocês, e é isso, essa foi a minha resenha do Unistint, eu espero muito que vocês tenham gostado, e eu quero saber sim a sua opinião, então deixa aí para mim, um super beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, Tchau, E aí